Agora eu vou partir para a questão de quanto é que ganha um soldado hoje, tá? E tem uma notícia muito boa pra vocês, tá? Para todos nós, né? Foi reajustado o salário da Polícia Amitada do Sergipe. Olha que sinal! Isso pra mim é um sinal divino pra vocês. Vocês começaram a estudar agora pro concurso, já vem estudando. O Etal tá aí, pra abrir em setembro, e o salário já aumentou. Diga aí, foram aprovados os projetos de lei que reajustou o salário da Polícia Amitada do Sergipe em 7%. Já valendo. Anteriormente o salário era R$3.800. Então o salário já subiu. Isso aqui, galera, o salário, eu não encontro a cheque de vocês. Tranquilamente aí, eu boto aí a mais R$1.500. Tranquilamente aí eu coloco mais de R$1.500 a mais. Porque você faz extras. Então o salário bruto hoje, com certeza gira em torno O Mauro tá com sacanagem aqui. Tranquilamente você recebe aí R$5.500. Alguém que conhece algum amigo da Polícia Amitada do Sergipe pode confirmar essa situação aí, ou aumentar esse valor aí? Que eu tenho certeza que esse valor é muito maior. Tá? Em breve eu chamo o Polícia Amitada do Sergipe pra fazer uma live pra explicar pra vocês. Tá? Alguém confirma aí que eu tenho certeza que é muito maior. Tá? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Ai, galera aí, já deixou de seguir todo mundo, viu? Pessoal. Queria parabéns aí o Asuelio. Parabéns por já ter feito isso. Deixar de seguir todo mundo. Queria parabéns aí o Emiliano. Que já fez isso. É de vã. A mulher vai gostar de vir fazendo isso. Irmão, depois que você passar no concurso sua mãe vai se apaixonar por você. Iago Dias, parabéns também. Eu já fiz isso. Brenna, eu já fiz isso desde o ano passado. Parabéns dobrado pra Brenna. Tá? Manda um abraço aí para o pessoal do 7º Batalhão do Lagarto. Tá? Galera de Lagarto aí. Um forte abraço. 7º Batalhão. José Alessandro, já fiz isso. Tá? Nem só do Instagram, mas redes sociais também. Perfeito aí, galera. Vai disponibilizar o edital onde? Isla. Tá nos grupos de WhatsApp da gente. Entra no grupo do WhatsApp da gente que você tem disponível lá gratuito pra vocês. Vai mandar o edital verticalizado. Só nesse grupo. Quem é aluno? Qualquer pessoa tem acesso. Tá? Qualquer pessoa aqui do... Qualquer aluno tem acesso do HD. Pessoal, o HD faz um trabalho social. Tá? A gente não transmite material só pra quem é aluno, não. Pra você que não tem condições financeiras, a gente também ajuda vocês. Beleza? Até 6.500 reais. Tem soldado realmente que tira 7 mil reais. Obrigado aí. Obrigado, Leonan. Obrigado, Otácio. Por me ajudar nas informações. Tá? Então, tem soldado que tira extra e ganha até 7 mil reais. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Tá? Pessoal, muito obrigado aí, viu? Alguém sabe me informar se oficial pra CGP é qualquer superior? O último concurso, José Dimas. Eu fiz e fui aprovado? É qualquer nível superior ou não. É bacharel em direito. Tá? O último concurso pra oficial era bacharel em direito. Eu fiz e 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 Obrigado.